É novo, é Suzuki. Suzuki De Castro, sua concessionária de veículos em Curitiba. Olha, eu confesso que eu ainda não tinha tido o prazer, a oportunidade de andar num Suzuki SX4. Daniel, eu estou verdadeiramente encantada com a tecnologia, com a inovação e com o conforto desse carro. Esse carro reúne tudo em um só. É para quem busca conforto, tecnologia, segurança para a família, vai com certeza amar o SX4. Ele é um carro que tem tudo que sua família precisa, desde GPS, câmera de ré, TV, DVD, Bluetooth, Bluetooth áudio para o seu celular, rádio, tudo touch. Ou seja, segurança, tecnologia, tudo que sua família merece num carro que vai bem no asfalto, vai bem na lama, na aquaplanagem, na neve. Enfim, o mundo andou quase 100 anos no mercado automobilístico para chegar no SX4. Um desempenho excelente e o preço melhor ainda. A partir de quanto essa máquina? R$ 62,450 é o preço inicial do carro, já na versão 4x4. Ótimo. Você quer conhecer essa máquina? Pode correr para a Suzuki De Castro, que fica na Vitor Ferreira do Amaral. 678 na Torunan. Ou quer conhecer melhor o carro? DeCastroAutoShow.com.br Acesse agora e divirta-se.